Música Você vai conferir agora mais um vídeo do projeto Histórias que Inspiram, uma realização do curso de produção multimídia da Unidave, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul, com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e com a Prefeitura de Rio do Sul, que traz histórias de famílias, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade que, de alguma forma, tiveram suas vidas modificadas a partir do contato com a Assistência Social de Rio do Sul e seus diversos serviços. Confira! Toda criança que entra lá, entra lá com um sonho. Ele faz aquele treino, aquela uma hora e meia, duas horas, com amor. Porque ela faz sonhando em ser um atleta. Aos poucos, ela vai vendo que a vida abre outros leques. Mas o fato de se empenhar naquele dia, naquele horário, com amor, com carinho, aquilo que ele está fazendo, faz sair de lá. Pode ser um caixa de mercado que seja, mas ele vai lá, vai cumprir a hora dele, vai saber ouvir uma opinião de um superior a ele, vai entender que um cliente pode chegar um dia estressado, assim como um adversário na quadra pode estar estressado. Então, são coisinhas pequenas que eles aprendem lá, que a gente ensina também. E lá na frente, lá na vida, vai fazer uma diferença muito grande para o resto da vida, até na hora de eles educarem o filho. Música E eu vou valorizar quem vem treinar, tá? Isso é um dos objetivos nossos, valorizar quem vem treinar, quem se esforça, tá? Mas assim, não é só a bola, não é só futebol. Não adianta, daqui a pouco a gente ir para um jogo e tal, mas chega lá no jogo o atleta está mal de cabeça. Por quê? Está com nota ruim na escola, brigou com o pai, brigou com a mãe, com o irmão e tal. Tudo isso reflete no rendimento da pessoa. Respeita o pai, respeita a mãe, respeita o professor, respeita o colega que está aqui, tá? É assim que funciona. Faltou com respeito, se quebra um elo de confiança, aí não adianta. Então aproveita isso aqui, ó. Aqui dentro só tem cara bom. E eu não vou deixar entrar cara ruim aqui. Todo mundo que entrar aqui para jogar com vocês pode ter certeza que é um cara bom. Tá? E aqui só vai ficar cara bom. Por isso que vocês estão aqui. Música Meu nome é Márcio André da Rosa, sou professor de Educação Física e faço parte do projeto Jogando Juntos da Bom Forte, junto com o FIA e o CMDCA, que acreditou no nosso projeto, lá no começo. Música Não é nada mais do que a forma que a gente encontrou de trazer aquela criança, aquele adolescente, para perto da gente. Não aquele adolescente que já tem tudo, né? Mas sim aquele que precisa de algo, algo a mais. Aquele que daqui a pouco a família não está tão presente, ou não estuda numa escola legal, como era para ser, ou não tem aquela vida boa como a gente acha que poderia proporcionar às crianças. Então é através do futsal que a gente tem esse mecanismo de acolher, receber e passar os nossos valores para cada criança e adolescente que faz parte do projeto, seja menino ou menina. Então temos crianças de 7 anos aos 17 anos, né? Menino e menina. E a gente desenvolve todo um trabalho, não apenas do jogo, do esporte, mas sim um trabalho relacionado à educação, respeito, ética. O esporte é a melhor ferramenta que eu encontrei até hoje, até para trabalhar com esporte, é a melhor ferramenta que a gente encontrou para inserir isso na vida da criança. Então não é só a gente pensar no rendimento, no atleta de ponta, no profissional. O que já aconteceu e acho que vai acontecer muito mais ainda com a gente. A gente vai para ir dali alguns atletas. Mas o que a gente quer muitas vezes é ter lá na frente, é o pai de família bom, é o bom profissional, seja na hora que for. E tudo isso vai passar pela gente lá, lá pela quadra, lá por chegar no horário, botar o nomezinho na lista, por, quando um colega cair no chão, estender a mão, por se alimentar bem, comer a frutinha, saber que o corpo dele é a ferramenta de trabalho dele, seja para o treino ou seja para qualquer função dele, para a menina ouvir o cuidado que ela tem que ter com o corpo dela, saber das transformações do corpo dela, assim como o menino também vai entender isso. São todas questões pequenas, que no dia a dia, três vezes por semana, com cada categoria, com cada pessoa, com cada um, a gente vai trabalhando. E claro, é sempre importante ter a família, né? Porque a criança não chega lá, quer dizer, sozinha, ela chega lá com a família. E também a família aprende junto com a gente. A gente tem o projeto, ele é dividido em três dias por semana, né? Tem o primeiro dia da semana, que é a segunda-feira, a gente acolhe a categoria de 7 a 11 anos. Na quarta-feira a gente tem a categoria de 13 a 16, 17 anos. E no sábado de manhã a gente tem o trabalho com as meninas, né? Também é um trabalho diferenciado dentro da categoria feminina. A gente voltou pelo final de semana até, porque a gente está percebendo que as meninas, durante a semana, tem os afazeres domésticos, né? Diferente do menino, que muitas vezes não tem aquela responsabilidade da casa. A menina já começa a ter. A gente acolhe eles, recebe eles com uma fala, cada dia com um tema diferente. A gente traz um tema diferente para abordar. A gente passa, claro, a metodologia do trabalho, do esporte, o futsal, passo a passo, do treinamento, né? O jogo, que é importante. E a gente sempre encerra com uma fruta, né? Uma parte de alimentação também. Que lá no começo do treino a gente já começa a abordar a importância da alimentação, cuidado com a saúde e tudo mais, né? A questão do profissionalismo no esporte, ela é uma área bem restrita. Então não é todo mundo que vai chegar ali que vai sair dali o profissional. E não é isso que a gente vende para a criança também. A gente não chega lá e diz, ah, você vai ser um jogador. Não, você vai fazer parte do projeto. O que vai ser adiante, a gente vai te oferecer aqui um leque de coisas para você conhecer e se interessar em fazer adiante. Eu acho que é justamente por a gente não trabalhar focando no profissionalismo, é que a coisa acontece ao natural. Então hoje a gente tem o prazer de encontrar atletas nossos que já passaram pelas nossas mãos, a gente diz assim, que estão hoje profissionais. Temos uma menina que hoje está no Internacional de Porto Alegre, seleção brasileira, a vida, vamos dizer assim, resolvida, né? Profissionalmente no esporte. Temos atletas masculinos que estão até jogando fora do país e outras equipes a nível nacional, em Liga Nacional, também que passaram pelo nosso trabalho. Mas é claro, isso é uma fração daquilo de todas as crianças que já passaram. Olha, tem muito mais criança que passou pela gente, que hoje já temos crianças que são patrocinadores, a gente diz criança, porque para a gente sempre vai ser uma criança mais. Foram atletas nossos, que hoje são patrocinadores da equipe, né? que jogaram, viram como era, deram valor. Hoje já são empresários, já são empreendedores e ajudam a manter também o projeto para os próximos que vêm. Mas já teve atletas que tinham tudo para dar errado. Chegou lá para a gente, chegou lá com a avó, com o vô, desesperados, não tendo outra opção. Basicamente assim, entregando, está aqui, vê o que vocês podem fazer. É assim que eles falam. E a gente acorda, a gente recebe, a gente escuta. Muitas vezes a criança está até arredia, está desconfiada. A gente vai indo, vai criando um vínculo de confiança com a criança. Claro, para ter confiança a gente tem que ser justo. Ele não pode dar tudo para ele. Ele tem que entender que ele está merecendo aquilo ali. Ele tem que estar entendendo que ele está merecendo aquele uniforme, que ele está merecendo aquela fruta, que ele está merecendo aquele treino, que ele é igual aos outros, que ele não é mais, que ele não é menos, que ele vai chegar no horário dos outros, que ele vai fazer o trabalho dos outros. Tudo igual. Então, com o tempo, a gente vai através da confiança, trazendo essa criança para o nosso lado, passando os nossos valores para ele. E ele vai entendendo, vai mudando de vida, vai mudando de atitude na escola. O primeiro lugar que se reflete é na escola. Muitas vezes, em casa, ele não quer parar mais. A gente não sabe muito bem a realidade dele em casa, mas em casa ele não quer mais parar. Ele é obrigado a ir para a escola. Ele já muda de atitude na escola, ele já passa a não ir mais obrigado à escola. Ele já passa a querer ir para a escola. E ali com a gente, ele não perde um treino. Ele encontra ali, círculo de amizade, um amigo que muitas vezes ele não tinha, fora dali, ele encontra ali, aquele amigo de final de semana, de ir na casa do amigo, coisa que muitas vezes ele não tinha ido na casa de um amigo, de verdade. Ele já encontra ali. Então, já teve, teve vários casos, nesse sentido, vários casos, sim. Eu já trabalhei, dei aula no presídio, no presídio nosso, aquele Rio do Sul. Dei aula lá. E eu posso dizer, nunca encontrei um ex-aluno lá. Já dei aula há três anos lá, nunca encontrei um ex-aluno. E, para mim, foi uma alegria. Encontrei lá muitos casos, aqueles que não, não teve o futebolzinho para jogar. Não teve o, alguém adotou ele. Traficante, né, humeliante, alguém adotou. Então, hoje, através do FIA, a gente consegue adotar essa criança, né, adotar para a gente, para a sociedade, e não para o mundo do crime. 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 e não para o mundo do crime.